Eu quero amar a dor, ser um amador, ou eu quero vencer a dor, eu quero ser um vencedor. E aí eu faço o convite para todo mundo que ainda entrou nessa live, ir lá no meu Instagram, no final dessa live, dar um like, marca quem você acha, marca duas pessoas. A pessoa que te inspirou a vencer na vida, que te inspira a vencer na vida, e a pessoa que você gostaria que ela acordasse para essa vida e escolhesse exatamente para vencer essa dor. Isso vale até inclusive para o nosso tema, os pacientes às vezes chegam lá com certeza com dores articulares, e o que mais a gente quer é transformar a vida dessas pessoas, que eles vençam essa dor. Porque muitas vezes, eu acredito, o senhor deve comentar isso daí, a articulação é tão limitada, que ela ultrapassa os limites da articulação e vem para a mente da pessoa. E a pessoa começa exatamente a ter atitudes, exatamente, muitas vezes, de limitações mesmo, não só física, como se colocar mesmo barreiras de que eu não posso aquilo, eu não posso isso, porque eu tenho artrose, e eu vejo muito isso no dia a dia, para você ter uma ideia. Muito do dia a dia, eu acompanho muitos pacientes que estão com gordura no fígado, estão com sobrepeso, e aí quando eu converso com a pessoa que ela tem que fazer uma alimentação saudável, tem que fazer uma prática esportiva, ela diz assim, doutor, eu não posso, porque eu tenho artrose. O que você diria para essa pessoa que te fala assim, doutor, eu não posso perder peso, porque eu tenho artrose? Eu digo que simplesmente o que eu falo, eu escuto isso todos os dias, é um conceito ultrapassado, esse conceito de quem tem artrose e não faz atividade física. É o contrário. A falta da atividade física é que está te causando essa artrose. Então, o que você precisa, na verdade, eu sempre desenho um ciclo vicioso lá no consultório, que a dor, ela gera falta de movimento, que gera fraqueza muscular, que gera aumento da pressão na articulação, que gera desgaste, que gera dor de novo, que gera diminuição de uma pressão, ou seja, é um ciclo que se retroalimenta. Então, para essa pessoa que tem artrose, eu só digo o seguinte, arrume um bom médico, esse bom médico, ele vai te tirar a dor, é o que eu faço hoje, é o que me motiva hoje, é o meu propósito de vida hoje, o paciente é o que quer. Eu faço um procedimento para tirar a dor desse paciente, esse procedimento não vai durar para sempre, eu já explico isso para a pessoa. Pode ser com medicamento, pode ser com a minha filtração, pode ser com diversas técnicas que existem, e a partir dessa pessoa, eu faço um pacto com o paciente. Eu só vou te tratar se você me prometer que você vai mudar os seus hábitos de vida. Você vai começar a fazer exercício físico, esse exercício físico vai ter que fazer parte do seu hábito diário, porque o que vai sustentar o resultado ao longo prazo é a prática regular de atividade. Se a pessoa não faz atividade física regular, a dor vai aumentando mais a cada dia. quer ver uma pessoa que piora a dor, ela pegar essa artrose que ela tem e parar de fazer exercício. Isso vai enfraquecer a musculatura mais e vai aumentar o peso, ela vai comer mais, ela vai querer mais açúcar, ela vai ficar mais inflamada e ela vai piorar a artrose que ela já tem. Então, o caminho é justamente o oposto desse que, infelizmente, algumas pessoas acreditam, isso é o maior mito da artrose, né, Michel? É que não pode exercício. Ao contrário, a pessoa, não é que ela não faz exercício porque ela tem artrose. Ela tem artrose porque ela não faz exercício. É o raciocínio oposto. É o oposto. Muito legal. Doutor Otávio, queria mais uma vez lhe agradecer essa participação. A gente já está estourando. Estourou oito minutos do seu tempo, essa conta. Tomara que não venha para mim, não, porque a sua hora é muito cara. Então, assim, eu queria mais uma vez, do fundo do meu coração, lhe agradecer por, sabe, dispor para a gente esse seu tempo, esses seus esclarecimentos foram fantásticos. E queria lhe deixar aqui a vontade para fazer essas considerações finais e realmente lhe agradecer do fundo do meu coração. Eu que tenho a agradecer pela confiança. Esse primeiro dia do desafio é uma honra realmente para mim estar aqui com uma pessoa tão bacana quanto você e quanto esse público que está nos assistindo. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por me permitir estar aqui. Espero poder estar impactando a vida de alguém hoje. Ontem eu dou uma reflexão. Eu fico pensando o seguinte, não é como que eu posso te ajudar, que é a pergunta que eu tenho que fazer mais. Eu de muito tempo ficava perguntando, por exemplo, como é que eu posso te ajudar? Hoje a pergunta minha mudou. É como é que eu posso mudar a sua vida? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar como médico. Então, essas lives, essas informações, são formas que nós conseguimos atuar na vida das pessoas para mudar a vida delas. Então, a minha consideração final é que, hoje, a medicina está muito moderna e, ao mesmo tempo, quanto mais recursos tecnológicos nós temos, mais humanos nós temos que ser. Porque, senão, nós vamos ficar dependendo das máquinas, dependendo da medicina mecanizada, essa medicina de consultas de 5 minutos, 10 minutos, o qual o médico não examina o paciente direito, não chega ao diagnóstico e não vê o que está por trás da lesão. Enfim, eu espero que as pessoas comecem a despertar a consciência de que são seres humanos, são pessoas que precisam de cuidado, que precisam de atenção e que precisam de ajuda. E essa ajuda é o que nós, médicos, temos que oferecer para elas. Minha última questão, que eu gostaria de aproveitar o tempo, é que esses vídeos, né, que são, espero, não sei se vai falar ainda se vai ficar gravado, se não vai, mas eu me coloco à disposição nos meus outros canais. Eu tenho um blog, que é o otaviomelo.com.br e tenho também meu perfil aí no Instagram, que é dr__otaviomelo. As pessoas que me seguem estão vendo, que estão acompanhando aí. Depois sigam lá também o doutor Michel Palheta, dr.michelpalheta, porque vai ter uma sequência, essa live não é só hoje, vai ter, não sei, 10 dias de sequência aí. Não sei, 10 dias de sequência aí,